Olá pessoal do Youtube, que Deus abençoe vocês Não sei se você está vindo do TikTok Não importa de onde vocês vêm, você está no lugar certo Tem boas intenções no coração para com vocês inscritos do canal E eu sempre venho falando Salvação primeiro, acima de tudo Salvação de nossa alma Porque não adianta nada realizar nosso sonho aqui E depois nós viver a eternidade queimando no inferno Eu não sei se você escreveu ou não, mas eu creio Então a gente não pode brincar Então a gente tem que unir força Esse ato simples que eu estou fazendo aqui de gravar vídeo Se todo mundo que catar e compartilhar e se inscrever Tem aí embaixo, escreva-se, ativa o sininho Deixa um comentário, deixa um gostei Só fazendo isso Futuramente, na hora que passar dos mil e começar a render Vai ter como eu mostrar o rendimento do canal E o projeto acontecendo Que ia ajudar vocês inscritos Entendeu? Aí com a minha parte que eu falei 50% Eu vou ajudar morador de rua também Entendeu? Só que a gente precisa chegar no bom senso A gente tem que realizar alguma coisa Eu tenho vários mais projetos Fazendo tudo simples Qualquer pessoa pode fazer isso É só querer Só escolher Nossa, eu quero fazer isso Dá certo Não deixa as pessoas ficarem te enganando Porque fala bonito Tá bem vestido Do jeito que você é simples Ah, você sabe fazer uma receitinha? Faça essa receitinha Se você quer novidade Quer coisa nova na sua vida Então você vai ter que estar preparado Pra fazer coisa nova Esse negócio de YouTube Pra mim não Eu tinha esse canal aberto faz 5 anos atrás Só que tava parado Depois eu falei assim Não, eu quero mudança na minha vida O que eu vou fazer? Não sei fazer nada Então eu vou fazer o que eu sei A gente sempre sabe fazer alguma coisa É que a gente fique se espelhando Nas outras pessoas Você entendeu? Você tem o seu talento Eu tenho o meu Então na UNE tudo Esse projeto aqui é tão bom Por que que acontece? Mesmo que você ache Que você é incapaz Mas eu falo pra você desde já Você é mais capaz Que você imagina Você entendeu? É só você querer e fazer Entendeu? Mesmo que talvez você não tenha resultado na hora Mas pode acreditar que vai dar certo Se você inscrever nesse canal E acompanhar eu direto Até eu chegar no meu objetivo Começar a render Eu não vou esquecer de você Vou fazer de tudo Pra nós chegar A ajudar vocês E sempre falo Eu vou ajudar com muito carinho Se você Talvez tiver um sonho Que não vai atrapalhar o trabalho de Deus Você entendeu? Então eu vou dar um exemplo aqui Talvez a pessoa tenha um sonho De comprar um revólver Você entendeu? É um sonho dele Mas eu não posso fazer isso Você entendeu? Porque eu sei que ele vai fazer mal Pra ele uma hora ou outra Ou pra ele Ou pra outra pessoa Você entendeu? Então tudo que não for fazer mal Pro seu próximo Que eu puder fazer Eu vou estar dentro desse negócio Sempre falando Deus acima de tudo Isso é o próximo Como a ti mesmo Obrigado Tenha um Um bom Natal Feliz Ano Novo E passa a cramando a Deus Porque É o único que merece Toda honra e toda glória Que Deus abençoe vocês Conto com vocês aí Compartilhe Manda pra frente Se projeta aí Deixa um comentário aí Falou? Desculpa qualquer coisa aí Que eu não sou profissional Sou simples Mas lembre-se O simples que funciona Então